Presidente da Câmara Municipal, vereador Paulinho, nesta vigésima primeira sessão ordinária. E como é que está se sentindo, vereador, chegando na reta final deste ano, do seu trabalho também como presidente, e entregando a casa com valores muito expressivos que foram aqui economizados? Mais uma vez eu quero agradecer a Deus, Alemão, e essa oportunidade de você estar toda a sessão aqui levando os trabalhos de cada vereador. Nós sabemos que foi dois anos de mandato, os vereadores todos têm nos ajudado, os vereadores todos têm economizado para que nós pudesse devolver esses dois anos para o município mais de 1 milhão e 500. Esse 1 milhão e 500 foi investido tanto na saúde como na educação. Hoje, por exemplo, a escola Monteiro Lobato, que nós sabemos que está no término dela, a Câmara colaborou com a administração, devolvendo para a administração quase 750 mil reais. Quer dizer, é uma escola que vai gastar quase 3 milhões e a Câmara Municipal devolveu 750 mil reais para que beneficiasse aquela população daquele bairro. Também a respeito da saúde do município, foi devolvido 750 mil para a saúde do município, onde foi feita várias campanhas, tanto de dermatologia, também de catarata e pitirígio. O prefeito tem investido esse dinheiro para beneficiar a nossa população. Eu sempre falo, o trabalho dessa Câmara foi um trabalho, nesses dois anos, onde todos os vereadores contribuíram e eu tenho certeza que a mesa diretora também contribuiu com cada vereador, dando o amparo para que ele fizesse o seu trabalho nessa casa. E eu vejo assim, tem a próxima eleição, que vai ser dia 19, próximo presidente da Câmara, eu tenho certeza absoluta que depender dos vereadores dessa casa, depender de mim como presidente e agora o novo presidente, o que depender de nós, nós vamos estar ajudando. Esse é o trabalho nosso. Hoje, por exemplo, foi aprovado mais de nove projetos, todos os projetos para beneficiar a nossa população. Foi aprovado hoje uma emenda de 900 mil reais, emenda estadual, de deputado estadual, que venha beneficiar a nossa população a respeito do Natal e também do Réveillon. Esse é o trabalho do prefeito que vem fazendo aqui nessa cidade. Eu tenho certeza, e ele também, que o mandato passado foi bom, mas esse mandato que está há dois anos agora, vai ter mais dois anos, eu tenho certeza que vai ser melhor. É o trabalho do prefeito, vice-prefeito, todo secretário e também dessa casa de lei que vem aprovando os projetos por unanimidade. Hoje, por exemplo, essa casa de lei tem buscado, nesses dois anos, mais de 10 milhões de reais para beneficiar o nosso município. É o trabalho de cada vereador dessa casa. E eu tenho certeza absoluta que esse trabalho vai continuar e a nossa população está vendo, cada vereador está vendo o trabalho dessa casa, porque eu tenho certeza que essa casa sempre fez o melhor para o nosso município. Foi aprovado, nesses dois anos, mais de 300 indicações. Foi aprovado também mais de 100 projetos por unanimidade. E eu tenho certeza absoluta. E parabenizar também o nosso prefeito agora, que nós vamos aprovar as contas dele, que foi aprovada por unanimidade pelo Tribunal de Contas. Provavelmente nós vamos fazer uma sessão extraordinária para aprovar essa conta. Esse é o trabalho do nosso vereador e também do nosso prefeito. E vocês da Rádio Vida Nova, tanto da TV Web, vêm divulgando esse trabalho. Mais uma vez, eu quero parabenizar vocês pelo grande trabalho que vocês vêm fazendo com essa casa de lei e nosso município.